Seu Ademir tem 71 anos, foi nascido e criado em Campinas. O comerciante faz parte da tradicional família Guariba, pioneira do setor que é considerado o berço de Goiânia. Minha família veio e plantou uma rosa no cantinho do jardim da Campininha. Eu estou aqui, sou empresário até hoje, nunca saí da Bernardo Saião, sou da Bernardo Saião. E estou até hoje aqui na Campininha. Seu José Wellington veio para Campinas ainda bebê. Aqui construiu família e toda uma vida. É um campineiro de coração. É onde eu sempre vivi, onde eu tinha comércio, onde a gente encontra todos, encontravam-se com todos os amigos. Seu Ademir e José Wellington foram alguns dos homenageados durante a cerimônia que comemora os 213 anos de Campinas. A solenidade foi realizada no auditório do tradicional Colégio Santa Clara, no coração do setor. Autoridades, moradores e comerciantes estavam entre os convidados. O evento começou com a assinatura do prefeito de Goiânia Rogério Cruz do decreto que transfere de forma simbólica a capital de Goiás para Campininha. O prefeito ressaltou que há alguns dias a região ganhou uma atenção especial por conta do aniversário do bairro. Estamos aqui realizando a manutenção em todo o setor. É óbvio que é um setor tão importante, primeiro comercialmente falando, e depois pelos moradores que realmente fizeram nascer Goiânia. Por mais de 120 anos, Campinas era um município que já mostrava grande potencial. Mas em 1935, o decreto tornou Goiânia a capital do estado, transformando a Campininha em um bairro. Um bairro que até hoje impulsiona a economia e o coração de quem mora ou trabalha aqui. O campineiro é uma pessoa apaixonada por Campinas. E Campinas acontece que é quase uma cidade, então somos todos apaixonados. Campinas ainda inspira pessoas. São presentes na memória de seu povo espitaleiro.